A Volkswagen anunciou novidades para as linhas 2021 de Polo e Virtus. A incorporação de equipamentos antes opcionais como itens de série em algumas versões é a principal novidade da linha 2021 dos Volkswagen Polo e Virtus. O maior destaque está na versão de entrada do hatch, o Polo 1.0 MPI, que a partir de agora vem de fábrica com central multimídia com post-touch, com tela tátil colorida de 6.5 polegadas e compatível com sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Além do equipamento de conectividade, o modelo conta com o prático volante multifunção como item de série. A outra novidade está nas versões mais sofisticadas dos dois modelos. Highline e GTS 250 TSI com motor 1.4 turbo de 150 cv. É o sistema de rebatimento dos retrovisores com acionamento elétrico que também passa a ser disponível como item de série de ambos. Entre os opcionais, as rodas de 18 polegadas passam a ser oferecidas nos modelos GTS 250 TSI por R$ 1.470. Nas demais configurações, Polo e Virtus, seguem com os mesmos catálogos. Todas as versões contam com controle de estabilidade de tração, bloqueio eletrônico no diferencial, assistente de partida em rampa, direção com assistência elétrica e ar-condicionado com filtro de poeira e pólen. Os preços variam de R$ 58.150 a R$ 110.750. R$ 1.550.